Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da Universidade Andarilho. Conversamos inicialmente sobre os quatro caminhos para uma vida plena, que são a honra do cavaleiro, a disciplina do samurai, a precisão do arqueiro e a sabedoria do monge. Cada um desses caminhos tem cinco princípios que podem nos ensinar importantes lições para a nossa maneira de encarar a vida. Hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre os princípios da honra do cavaleiro. Assumir seus erros e crescer com eles. Nunca tente se livrar da responsabilidade de suas ações. Faça tudo o que quiser para ir atrás de suas vontades. No caminho, você com certeza vai errar, e talvez errar feio, várias vezes. Quando isso acontecer, assuma seus erros. Encare-os como momentos de aprendizado, como lições valorosas para a vida, como um momento para tomar decisões, ajustar o seu caminho ou mesmo escolher uma nova rota. Use seus erros para crescer, para se tornar alguém melhor, mas nunca, nunca mesmo, minta para os outros, muito menos para si mesmo, dizendo que não errou. Todos nós erramos, mas somente os melhores e os honrados assumem os seus erros, pedem desculpas e crescem com isso. Aceitar críticas Muitas pessoas vão te criticar durante sua jornada. Isso não precisa ser algo ruim. Nem toda crítica precisa ser um problema. Muitas delas, na verdade, carregam algo de verdadeiro. Mesmo as críticas mais dolorosas podem trazer um aprendizado muito importante para você. Um traço de sua personalidade que você pode corrigir. Um detalhe que pode prestar mais atenção. Uma atitude que pode melhorar. Aceite as críticas É difícil, é sim. Mas respire fundo. Marque aquelas palavras. Pense nelas em outro momento, se precisar. Você vai perceber que, na maioria dos casos, aquilo tem mesmo um pouco ou muito de verdade. Quando se permitir ouvir as críticas, vai ver que elas podem te ajudar a melhorar como pessoa. Evitar discussões Existe uma frase muito legal que diz Quando você discute com um idiota, o número de idiotas dobra. Discussões são importantes para gerar novas ideias e resolver problemas, contanto que sejam respeitosas e bem ordenadas. Discussões acaloradas, daquelas que cada lado precisa aumentar a voz para ser escutado e ninguém presta atenção em nada do que está sendo dito de verdade, não levam a lugar nenhum. Evite discussões Se a pessoa precisa falar e está alterada, deixe que ela fale, que levante a voz, que grite o quanto quiser, mas mantenha seu controle e continue ali, no seu mundo de paz, no seu lugar de tranquilidade. Espere até que ela se recomponha e tente conversar, não deixe para outro dia e um momento melhor. Brigas desse tipo não geram nenhum valor e podem destruir relações amigáveis e amorosas. Se perceber que está dentro de uma armadilha do tipo, faça o possível para sair ileso, sem discutir e sem perder o controle de si. Respeitar o próximo Respeite as decisões, os medos, as inseguranças, as falhas e as fraquezas do outro e respeite-as como se fossem as suas. Todas as pessoas são únicas. Vocês podem gostar de coisas diferentes ou ter interesses em comum, mas isso não faz alguém ser melhor ou pior. Uma escolha errada em algum momento da vida não diz respeito ao que a pessoa é hoje. Uma característica, como raça, crença, criação ou cultura, não define a personalidade de alguém, muito menos signos ou coisas do tipo. Cada pessoa tem suas razões para agir daquela maneira. Ela tem uma história de vida que pode não fazer sentido nenhum para você e talvez por isso você não entenda suas decisões ou seus sonhos. Tudo bem, isso é normal. Você não precisa compreender, mas precisa, em todos os casos, respeitar. Entender as dificuldades do outro Cada pessoa vai responder de uma maneira diferente a cada situação. O que é difícil para você pode ser muito simples para outra pessoa. E isso, como você bem sabe, gera frustração. O contrário também existe, obviamente. Todos temos algo que fazemos de melhor. Algo que, geralmente, outras pessoas têm dificuldades de fazer. Se alguém tem dificuldade em fazer algo que para você é fácil demais, entenda aquela dificuldade. Você provavelmente não começou a realizar aquela tarefa perfeitamente. Não nasceu sabendo. Não aprendeu em um dia. Não foi abençoado por um dom mágico quando tocou uma pedra encantada. Habilidades são dominadas com esforço e tempo. E talvez a pessoa não tenha tido as mesmas oportunidades que você para se envolver com aquela competência. Cada pessoa é diferente. Cada vida é diferente. Entenda as dificuldades de todo mundo que está ao seu redor. Esses foram os 5 princípios da honra do cavaleiro. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!